Agora a gente muda de assunto. Já imaginou você estar andando e de repente do seu lado tem um dinossauro? Pois é, isso é possível, viu? E está acontecendo aqui em Joinville. Tudo graças a uma nova tecnologia que é bem recente e promete aprimorar não só o lazer, viu? Mas a educação, a formação. Ela é chamada de realidade aumentada. Esse recurso, ele promete aí inovação e também oportunidade para o mercado de trabalho. Ou seja, para quem quiser aprender como funciona e trabalhar nessa área. Vamos ver em detalhes, então, agora na reportagem. Olhando assim, parece um totem comum no shopping. E se dentro dele algo sair, acontecer isso aí que vocês vão ver agora? Pois é, a gente está falando de realidade aumentada. Tecnologia a serviço da informação, da educação e por que não do lazer? O professor Ademir, inclusive, ele é especialista nessa área. Eu pedi para ele chegar aqui um pouquinho para conversar sobre esse assunto. Realmente é uma tendência cada vez maior, professor. Sim, a tecnologia está crescendo cada vez mais. A gente vê que cada vez as pessoas mais novas utilizando tecnologia, tendo smartphones. E essa tecnologia de realidade aumentada ajuda também as pessoas a entender como é que o mundo funciona na prática, né? Fica bem interessante as pessoas conseguirem vivenciar alguma coisa que não teria acesso. É diferente da realidade virtual? Sim, é de tecnologias diferentes. A realidade virtual está dentro da tecnologia. E aumentada, ela consegue colocar coisas em uma tela do computador, do smartphone, como esse exemplo aqui. Aqui é muito legal, né? Tem essa interação, pode bater foto. As crianças mesmo adoram, porque são dinossauros. Mas ela é muito bem utilizada também e pode ser muito bem utilizada para a educação. Sim, também é uma opção. Em vez de ter laboratórios que utilizem muitas máquinas ou equipamentos, consegue trazer para o aluno em casa, às vezes em uma educação à distância, EAD, que ele consiga aprender e ver coisas que vem sendo na empresa, na indústria, no dia a dia do trabalho dele. Para o mercado de trabalho, a pessoa se capacitar, é uma tendência? Sim, é uma área bem interessante, é de crescimento da tecnologia e da informação, que as pessoas têm que desenvolver aplicativos e soluções para a realidade aumentada. É difícil? Tem que estudar. Tem que estudar um pouquinho, mas é uma área que consegue ter muito material online, cursos, faculdades, para o pessoal estudar e se desenvolver. E nesse caso aqui, ficou muito legal, né, professor? Ficou uma experiência bem legal com dinossauros, um ambiente urbano, né? Então, uma experiência nova para a gente que não acompanhou na era dos dinossauros. É isso aí, a gente tem contato com os dinossauros, para mostrar mais um pouquinho. Acompanha aí. Bom, e tem vários espalhados pelo shopping. Vamos ensinar um pouquinho como funciona, então? Primeiro passo, você baixa o aplicativo. Aí o aplicativo vai abrir essa página, você vai dar o play, porque você encontrou logo ali, ó, um totem daquele. Pronto. Vamos posicionar ali? Ali tem um totem, a gente vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto, até a hora que aparece, esse é outro dino, que tá aqui, ó, parado, gente. Daqui a pouco ele começa a ter vida e se mexe, conversa com todo mundo. Você pode ir ali do lado, colocar a criança, bater uma foto, inclusive tem até uma hashtag, Jurassic Miller, Realidade Aumentada. muito legal. Claro que as crianças adoram. Encontrei o Davi, encontrei o João. Se eu disser pra vocês que ali, daquele totem ali, daquele desenho, vai ser um dinossauro, vocês acreditam? Sim. Tu acredita também, João? Ah, não sei. Não sabe? Então vem cá, olha só, celular, vai olhando, vai olhando. Gostou, Davi? Gostei. Quer ali do lado dele? Quero. Vai ali então do lado, vai ali na frente. Aí, Davi, vira pra cá. Pode vir andando pra cá um pouquinho, aí... Aí, eu vi, encostou. Legal, João. Aham. Diferente? Sim. Já tinha visto assim? Não. Agora o João vai lá então e vem cá ver o mano, o Davi. Vai lá, por favor. Olha lá o mano. Legal. E aí? Mexe a mão, mexe a mão, João. Levanta a mão um pouquinho assim. E aí, Davi, já tinha visto assim? Pera, um pouquinho. O Davi quer ir lá, ele gostou tanto que ele quer ir, ó. Aí, ó, tá ensinando o mano como fazer. E aí, ficou legal? Ficou. E aí, você tá passeando, resolve então o quê? Comer alguma coisinha na praça de alimentação, encontra uma mesa como essa aqui. O que você faz? Aponta o celular, porque olha quem tá aqui do meu lado. Vamos ter que dividir a comida com dinossauro. Basta apontar o celular pra imagem e ele já aparece. Eu diria que é uma refeição bem diferente, não é? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.